Todos os dias quando ligas a televisão, ouves que os partidos são todos iguais. Ouves muito ruído e desligas. Estás cansado? A tua vida não é isto? Tu, a quem sobra sempre mês depois do salário, que ano após ano de trabalho recebes o mesmo. Tu que todos os dias fazes malabarismos para conciliar trabalho e família. Que há anos saltas de contrato em contrato, mas precisam de ti todos os dias. Que viste o desemprego bater-te à porta. Tu que não sabes se o dinheiro vai chegar para pagar as propinas. Que sabes que sem reforço do SNS não terás acesso à saúde. Tu que sentes na pele as desigualdades e a discriminação todos os dias. Tu sabes que apesar do que passou nas notícias, tiveste sempre um partido ao teu lado. Um partido que conheces não pela televisão, mas porque sabes que está presente no teu bairro, na tua empresa. A dar voz às injustiças. A animar a luta. A propor as respostas necessárias para a tua vida. Esse partido é o teu. E amanhã faz cem anos. Um partido que nunca se confinou ou faltou à chamada, mesmo nos momentos mais difíceis da história. Foi assim nas difíceis condições do fascismo, na clandestinidade. Na luta que conduziu à liquidação do fascismo. À vitória da liberdade e da democracia. Foi assim na Revolução de Abril, com as suas conquistas e em sua defesa. Em todos os combates, contra a exploração, pelos direitos dos trabalhadores, dos jovens, pela emancipação da mulher, pela soberania e independência nacionais, o PCP respondeu à chamada. São cem anos de um partido com mais projeto do que história. Destruição do meio ambiente, fome, miséria, exploração, desigualdades, guerra. É isto o capitalismo? E contra quem nos pede que nos resignemos, pois isto seria o fim da história, respondemos. Temos um futuro diferente a construir. Um futuro que responda às necessidades das pessoas, em harmonia com a natureza. Uma sociedade liberta da exploração e da opressão. O socialismo. E esse futuro tem partido. O PCP. E isto tem tudo a ver com a tua vida. Hoje, às consequências da Covid, soma-se o aproveitamento do grande capital para atacar direitos, condições de trabalho e liberdades. Não é de aproveitamentos para a mais exploração que precisamos. O que se impõe é mais investimento na saúde pública. Mais rastreio e testagem. Garantir a vacinação a todos. Mais apoio aos trabalhadores atingidos. Retomar a atividade, garantindo a proteção sanitária. Décadas de política de direita, de submissão aos interesses do grande capital e às imposições da União Europeia, conduziram o país a uma situação perigosa. O PCP é o portador da alternativa. O PCP não é força de apoio ao governo PS com as suas opções. Nem força de apoio à estratégia reacionária do PSD, CDS e dos seus sucedâneos. Não. Os partidos não são todos iguais. Este partido não espera nem recebe favores dos donos disto tudo. Porque luta para que seja o povo quem mais ordena. Hoje, como sempre, podes contar com o PCP. Ao teu lado, a valorizar quem trabalha. Ao teu lado, a defender a produção nacional e o emprego. Para garantir o direito à educação e à cultura. Ao teu lado, para reforçar o SNS e os serviços públicos. Para garantir direitos aos mais idosos, às crianças e aos jovens. Para assegurar às mulheres a igualdade na lei e na vida. Ao teu lado, por um ambiente equilibrado. Ao teu lado, para assegurar o acesso à justiça e o combate à corrupção. Na luta pela paz e a cooperação. A defender a soberania e a independência nacional. Ao teu lado, a afirmar os valores de Abril e a Constituição da República Portuguesa. É isto, a política patriótica e de esquerda que defendemos para o país. Está na tua mão fazer dela realidade. Aqui estamos, celebrando o centenário do PCP. Partido com uma história e um percurso duros como punhos, mas fascinante. Não houve avanço ou conquista que não tenha contado com a ação e a luta do PCP. E de que é exemplo o ato e o processo da Revolução de Abril. Ato e processo mais avançado da nossa história contemporânea. Logo na sua fundação, em 1921, o primeiro e principal compromisso assumido foi com a classe operária. E com todos os trabalhadores, afirmando a sua natureza, identidade e projeto de libertação da exploração do homem pelo homem. Em 100 anos, o mundo mudou muito, mas não mudou a natureza da exploração capitalista. Aqui estamos sim, com um partido portador de uma política alternativa, cumprindo o seu papel. Sempre do lado certo, do lado dos trabalhadores e do povo português e da pátria, com a convicção profunda de que o futuro tem partido.